O homem foi preso em Coari, no interior do estado, suspeito de ser pirata do rio. Com ele foram apreendidos armas e 400 quilos de drogas. A polícia ainda procura pelo restante da quadrilha. O homem faz parte de uma organização criminosa que atua no rio Solimões, próximo a Coari. Nessas imagens divulgadas pela polícia, ele aparece junto com a quadrilha, cantando e debochando das vítimas. Nesse outro vídeo, os criminosos aparecem em uma embarcação, tipo voadeira, que é usada para cometer os assaltos nos rios. Jonison da Silva Batista, conhecido como Coraçãozinho, foi preso por policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, em conjunto com a equipe da Delegacia Interativa de Coari, no interior do Amazonas. Com ele, a polícia encontrou 400 quilos de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína, em quatro sacos, enterrados em uma comunidade na zona rural do município, além de nove armas de fogo de diversos calibres e munições. Nós conseguimos dificultar o trabalho deles com a apreensão dessas armas, das drogas. Eles vão levar um tempo até poder se reestruturar novamente, mas as investigações continuarão. De acordo com a polícia de Coari, o município está tomado por organizações criminosas. A grande quantidade de droga apreendida hoje estava escondida dentro da mata. Eles utilizam as calhas dos rios para levar a droga a várias localidades. Eles agem na região de Tefé até Codajás. Durante o ano passado, nós apreendemos cerca de cinco lanchas rápidas, que são usadas por eles nas ações criminosas. Além da rivalidade das organizações criminosas, piratas atacam os barcos menores para roubar e, às vezes, até matam os donos dessas embarcações. Segundo a polícia, os outros integrantes da quadrilha estão sendo investigados e podem ser presos nos próximos dias. O corpo de uma mulher foi encontrado no ramal do Puraquequara, zona leste aqui da capital. Ela estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de tortura. Um morador do ramal Monte Oreb, no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, encontrou o corpo por volta de seis horas da manhã e avisou a polícia. Ela estava com o saco na cabeça, as mãos amarradas e marcas de tortura. Segundo informações da polícia, possivelmente a mulher foi trazida para ser morta aqui no ramal. O que chama a atenção da especializada é que este é o segundo corpo a ser encontrado em menos de um mês aqui nesse ramal, com as mesmas características. A vítima não possuía nenhum documento que a identificasse. Vestia uma bermuda estampada e uma blusa preta, conforme a perícia aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade. O Instituto Médico Legal fará o exame de necrópsia para tentar identificar a vítima e a causa da morte. E uma quadrilha foi presa por vender certificados falsos de cursos do DETRAN, aqui no Amazonas. Marlisson Silva Menezes, Jorcilande Santos Porto e Antony Rodrigues Borges, eles foram presos suspeitos de falsificar os documentos do curso de movimentação de produtos perigosos, item obrigatório para quem quer tirar a carteira de habilitação para dirigir veículos pesados. Isso é para uma categoria de atividades remuneradas, categorias D e E, que são utilizadas para transportar produtos perigosos, cargas perigosas como gás, outros produtos perigosos. E aí foi detectado, quando o certificado foi apresentado ao DETRAN, o técnico percebeu que aquilo era falsificado e chamou a equipe para fazer as primeiras diligências lá. Jorcilande e Marlisson agiam no entorno da sede do DETRAN, oferecendo o esquema, enquanto Antony comandava o bando. A polícia começou a investigar o trio, depois que o próprio Departamento Estadual de Trânsito percebeu que vários motoristas e solicitantes do curso estavam entregando documentos falsos para conseguir a habilitação. Entregou onde na casa do Marlisson, onde tinha outros, né? Que, por sinal, o Marlisson levou até o Antony, que era o responsável da quadrilha e que possuía todo esse material, inclusive a chancela, onde era fabricado e falsificado o certificado do SESC Senat. O curso é oferecido em Manaus pelo SESC Senat. Custa 200 reais. O trio ofereceu o certificado falso por 600, valor pago por candidatos que não conseguiam passar na primeira tentativa. Os suspeitos foram autuados em flagrante por falsificação de documento e associação criminosa. No próximo bloco, Manaus Futebol Clube e Vila Nova de Goiás treinam na capital para a disputa da Copa do Brasil. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho